Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Otávio Amaral Machado, eu sou monitor do projeto Fina de Piano e venho com este quinto Dente Isto em Casa dar continuidade ao último vídeo que foi ministrado pela minha colega Caterine sobre a duração das notas, ou seja, neste vídeo nós vamos descobrir que existe uma nota musical maior ainda, ou seja, com uma maior duração em relação às que foram apresentadas no último vídeo, ou seja, recapitulando, nessa pulsação, por exemplo, vamos usar o metrônimo, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, existem notas curtas e notas longas, ou seja, as curtas nós chamamos de tá, 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 e as longas de tá, 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 tá. Exemplificando isso no piano, no tempo quaternário, as notas curtas, as semínimas, os tá, 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 podem ser ouvidos desta forma, tá, 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 tá. Enquanto as mínimas, que valem o dobro dessa mínima, podem ser ouvidas dessa seguinte forma. Mas existe uma nota que tem uma duração, possui uma duração maior ainda do que essas outras, que é a semibreve, a redonda, a que preenche todos os outros tempos. Ou seja, num compasso quaternário como este, um, dois, três, quatro, somente a existência dela, ou seja, ela grafada ali na partitura, preenche todo o compasso. Não é necessário mais nenhuma nota, ela sozinha já se basta. Ou seja... Agora chegou a hora de aplicarmos todo o nosso conhecimento numa música do cancioneiro brasileiro que se chama Pão, 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 que tem origem no Rio de Janeiro. Ou seja, vocês vão notar nessa música a presença de todas as figuras musicais que nós expomos para vocês nesses últimos dois vídeos. Ou seja, a semínima, que vale um tempo, a mínima, que vale dois, e a semibreve, que vale quatro tempos. Para tocar essa música, nós vamos usar as teclas pretas do piano e uma tecla branca somente. Ou seja, essa tecla branca nós vamos usar com o polegar da mão direita, aqui. E os outros dedos vão se acomodar naturalmente nas teclas pretas que eu falei para vocês. Ou seja, os cinco dedos da mão direita. E a mão esquerda vai tocar uma nota somente, pode ser com o indicador, que é o Dó sustenido. Então vamos lá. Eu vou colocar um metrônomo aqui, uma pulsação, um tempo quaternário, ou seja, quatro tempos, um forte e três fracos. Vamos lá então. Pão, 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 é de leite, é de pão, sapatinho branco, meinha de algodão. Ou seja, nessa última nota, nós encontramos uma semibreve, que é a nota que nós aprendemos neste vídeo. Então pessoal, espero que tenham gostado. Por hoje era isso, e tente isso em casa. Até logo. Legenda Adriana Zanotto